E a eliminação da seleção brasileira ainda está dando o que falar E muitas pessoas tem pedido pro Tite sair fora Uma dessas pessoas que resolveu desabafar, abrir o coração e dizer tudo o que pensa para o técnico da seleção Tite Foi o Neto, que rasgou o verbo e disse tudo o que pensa E é sobre isso que a gente vai falar hoje Eu sou o Léo e esse aqui é o Pé de Pano, que não é nem gado nem jumento, nem um cavalo E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre a declaração pra lá de polêmica do Neto Que não poupou críticas ao Tite, vamos ver aí Após tudo isso, o Neto disse que o Tite não merece estar lá Após falar que o Tite falta com inteligência, ele foi mais além E repetiu de novo É verdade, Pé de Pano Depois o Neto rasgou elogios ao Tite Sim, muitos elogios Em seguida o Neto fez questão de falar que a camiseta do Brasil é muito cara e citou até o preço O país que as pessoas pagam 300 reais por uma camisa Deixa eu pensar Não Primeiro pênalti, deixa o Neymar, não deixou, erramos Isso, 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 isso E tocou novamente no nome do Neymar No pênalti que é o que é o mais importante Que os caras fizeram os quatro Ele bota o Marquinhos e o zagueiro E deixa o Neymar por... Não O Neto tá muito bravo Você viu só Pé de Pano Ele rasgou o verbo E detonou o Tite E disse tudo o que pensa Mas e você que assiste esse vídeo Você concorda ou discorda do Neto? Deixa sua opinião nos comentários Quero saber Também é muito importante você se inscrever aqui no canal Para mais vídeos como este aqui Isso eu não vou admitir Siga o Pé de Pano nas redes sociais Procure por Patinha de Pano Patinha de Pano Aqui ele posta coisas muito bacanas Como por exemplo O Capitão Bolsonaro Mostrando quem que é o verdadeiro craque de futebol Nesta Copa do Mundo Olha lá o nosso Camisa 10 correndo Pé de Pano Ele vai ali encarando Dando um toque de calcanhar Enfim Na velocidade Vem o Camisa 10 Olhando Olha o Capitão Bolsonaro Pé esquerdo na bola Rediego Pé de Pano Que golaça Ele é muito bom realmente Muito bom E ele sem o progresso Você viu só Pé de Pano Mandou muito bem Mas e você que assiste esse vídeo Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa sua opinião nos comentários Quero saber Curta, comente, compartilhe E até a próxima Cabo